Vai, 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 vai Ela pode queimar numa erva Vou bolar vela de ice só pra te deixar brisada Te tacar copo com bala pra te deixar excitada No fim o resumo é certo, sempre as mesmas ideias O dia clareando e eu tacando o pau na jesca Vou criar clareando e eu empurrando na betela Ela pode queimar numa erva, ela pode, ela pode queimar numa erva Ela pode queimar numa erva, ela pode, ela pode queimar numa erva O dia clareando e eu empurrando na betela O dia clareando e eu empurrando na betela O dia clareando e eu empurrando na betela Pra quem é solto a morrer, vai tomar no cu Esse é DJ Igorabi, o prabo do mancelão Ela trepa gostoso na pica, na pica, ela joga na pica, ela quebra Ela trepa gostoso na pica, na pica ela joga, na pica ela quebra Ela pode queimar numa erba Ela pode, ela pode queimar numa erba Bobola, vela de ice só pra te deixar brisada Te taca o copo com bala pra te deixar excitada No fim o resumo é certo, sempre as mesmas ideias O dia clareando e eu tacando o pau na jéssica O dia clareando e eu empurrando na betela Ela pode queimar numa erba, ela pode, ela pode queimar numa erba Ela pode queimar numa erba O dia clareando e eu empurrando na betela O dia clareando e eu empurrando na betela O dia clareando e eu empurrando na betela Pra quem achou que eu morri Vai tomar no cu